Bom, vou soltar um spoilerzinho, uns burburinhos que eu fiquei sabendo por aí. Parece, deixa eu ver aqui que data que vai ser, só confirmando. Esse é dia 9. Dia 1º, vai cair na segunda-feira, vai entrar esse show aqui, ó, mostrar. Esse, dia 1º vai entrar esse, o Full and False Flare. Dizem as fontes, né, da minha imaginação, que esse evento vai durar uma semana. Na verdade, ele vai durar, cadê? Meu Deus, tô perdido. Na verdade, ele vai durar mais que uma semana. No dia 9 de abril, que vai ser terça-feira sem cessa, na próxima, dizem que vai ter uma atualização no Fall Guys. Agora, o que que vai vir, não sabemos. Vamos esperar se é isso mesmo. Então, sem ser essa terça, sem ser essa terça que vai entrar na próxima, fiquem de olho. Pode ser que aconteça alguma coisa dentro do jogo. Veremos. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o show solo. Com placar. Que barbaridade. Vamos passar aqui rapidinho o recadinho, chat. Pra quem não sabe, somos parceiros da Nuvem. A Nuvem que é a maior e melhor loja de jogos da América Latina. Tem muita gente sendo beneficiado com essa parceria. É só vocês olharem lá no Discord o tanto de prêmio que tá sendo entregue. Todo mês tem sorteio pra subs. Tudo com apoio da Nuvem, hein? Sempre que vocês forem comprar um jogo, dá uma olhada lá na Nuvem primeiro. Antes de olhar a Steam, passa aqui no meu canal, clica no banner da Nuvem, ou manda um ponto de exclamação Nuvem, pra você me ajudar, pra eles saberem que foi uma indicação minha pra gente manter essa parceria. E a Epic Games Brasil, né? Que sempre nos concede algumas skins. Temos a parceria com o código de apoiador. Sempre que você comprar, usa o código TELINHA pra você ajudar o meu trabalho também. Marielinha, eu tô melhor do que eu mereço, mais filme que um prego na areia. E vou ganhar esse placar hoje, hein, sua fofarrona. Vê lá, hein? Vê lá. É... assim que se faz. Vou deixar o meu retorno aqui. Todo mundo pronto? Contagem pra quem foi Sniper lá no Discord. Ó, sobe... Ah, deixa eu rapidão colocar o evento que já começou. Começa em 16 minutos. Na verdade, já começou o evento. Compartilha. Copia. E... Tá aí, ó. Lá no Discord bonitinho. Contagem também. Ligar o controle, né? Que sem controle fica difícil jogar sem controle. Eu não sei como é que consegue jogar com os teclados. Tá uma semana sem jogar? Bora lá, maturando o seu fofarrão. Bora voltar a jogar, Roial. Tá muito legal, viu? Jogar Fall Guys sempre é muito gostoso. Sempre dá umas risadas boas. Então, contagem pra quem foi Sniper, uma boa sorte. O placar hoje é meu, só avisando. E... Valendo! Valendo! Vocês é doida? Jogar no Master Vlog? São umas fanfarronas. Eita, tá sem internet maturando. Aí é F, hein? Olha o mapa que sempre traz emoção, né? Ah, esse mapa é muito bom. Seba nas canelas. É, mas ela usa os programinhas aí, Luisa. Por isso que ela ganha, aquela fufarrona. Que isso, Jennifer? Você já Sniperou? Vai perder, hein? Fui tentar jogar no controle e percebi que não... Sério, Marilinha? Pior que é costume. É muito costume. Quando a pilha acaba que eu vou no mouse e teclado, eu fico perdidaço. Eu imagino que quem joga no mouse e teclado e vai pro controle também sofre. E aí, Rafa? Como é que vai você? Beleza? Mas o importante mesmo é jogar no... No acessório que você se sente mais confortável, consegue jogar. É questão de costume, prática mesmo. Igual, lembra... Ah, lá. É, Marilinha. Vai devagar aí, ô, povaona. Já começou a pegar no first aí? Sei não, hein? Vai pra lá. Que barbaridade. Rafa, eu tô melhor do que eu mereço. Mais filme que um prego na areia. Essa que é a grande verdade. E vou passar a tarde jogando Fall Guys com vocês. Bora jogar, Rafa? Oi, Rafa, como é que vai você aí pelo TikTok? Boa tarde. E olha o Jeremias aprontando as maiores confusões. Jeremias, obrigado por esse crime maravilhoso. São 31 meses, quase 3 anos me apoiando. Um beijo. Bem gostoso no seu coração. Que Deus te abençoe imensamente. E bora pagar esse aluguel, seu fanfarrão. Ai, saiu no canal errado, mó alto aqui. E eu acho que não saiu na live. Mas vai pagando esse aluguel aí, meu Jeremias. Meu Deus, mano. O negócio mudou sozinho de canal, de áudio. Quase fiquei surdo. Eu acho que se eu apertar de novo, ele vai sair no canal correto. Ele dá esse bugzinho, vou ouvir. Nem que fosse no velório. Vá pagando o aluguel já. Que maluco, velho. Agora saiu. Eu nunca entendo, cara, essas coisas de live. Eu não mexi em nada. A primeira vez que eu apertei, ele caiu direto no meu fone. Me ensurdeceu. Agora eu apertei de novo e caiu na live. Você ganhou uma piada da Alexa, hein, Jeremias. Se prepara. Alexa. Volume 8. Alexa, conte uma piada. Que tempero não se dá bem com os outros. O sal grosso. Misericórdia. Meu Deus, cara. Ô, Alexa. Meu Deus do céu. Essa que é a grande verdade. Tenta ver. É, Tafa, se você desinstala, instala de novo. Às vezes ele pode baixar uma versão mais atualizada. Acontece no console, esse tipo de coisa. Ah, demorou, Rafa. É nóis. Não, não me contou, não, hein. Tá curtindo ela? É mó legal, Alexa. Eu me atrapalhei toda a Ligiana seba nas canelas. Minha jujuba ficou mó atrasada. Sério? Eita. E agora? O que será que pode tentar fazer? Qual o erro que acontece? Qualquer coisa eu tento entrar em contato com o suporte da Epic. Pode ser que eles te ajudem com alguma outra solução. Nossa, é verdade. Tá tendo palpite. Eu nem vi qualquer pergunta. Possivelmente é aquela padrão, né? Essa telinha vai ganhar. Fica tranquila, Jennifer. Só vai ver na Gameplay aí. Aí. Você não entendeu, Royal? A piada, ela perguntou qual que é o tempero que não se dá bem com os outros. É o sal grosso. Por que o sal grosso? Porque ele é grosso, ele não se dá bem. É como se fosse uma pessoa grossa. Entendeu? Você entendeu, meu amigo? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Pode ser... Tá, eu tava até comentando aqui com o chat na Twitch, né? Segundo rumores, né? Da minha imaginação, não sei o quê. Pode ser que dia 9, terça-feira sem cessa, a próxima, saia uma atualização. Agora o que vai vir? Não sabemos. Não sabemos. Não, não sei o quê. Não, não sei o quê. Nossa, já caiu uma. Jujuba, como assim? Ai, não, 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 não. Eu me arrependi o lugar que eu ia. Acabou não dando certo pra voltar. O cara tem que ser esperto aqui. Nossa! Meu Deus, João Pedro, amare! O Misericórdia, amarelinha, Jesus, é assim que se faz, só vou pra Rona. Belatriz, obrigado por seguir a live no TikTok. Davi Bandeira, obrigado também por seguir a live no TikTok. Uma boa tarde, tudo beleza? João Pedro do céu! Sai pra lá, Raquelinha! Já chegou ganhando a primeira, misericórdia! Fala dela! Vai vendo, vai vendo! De desaço! É, isso aí, ó! Bora, Luísa! Bora ganhar a próxima, sua fanfarrona! Misericórdia! Chate! Deixa o controle cair. Misericórdia! Vamos lá de contagem! Sou sofarrão! Valendo a contagem lá no Discord pra quem foi slimpar. E... Valendo! Não foi eu que ganhei não, Marcola! Foi a Amarilinha, essa fanfarrona! Conhece a tal de Raquelinha? É ela! Ah, tá! Eu sou representante oficial do jogo no Brasil, do Fall Guys. Aí eu tô jogando com a moderação aqui da Twitch. Incluído! Olha a Jéssica! É! Assim que se faz, Jéssica! Obrigado por renovar o seu sub! Quase nove meses, sua fanfarrona! Um beijo! Bem gostoso no seu coração! Que Deus te abençoe imensamente! Como é que vai as coisas por aí? Tudo beleza? Chegou chegando, hein? Sua fanfarrona! Bora jogar Fall Guys, Jéssica! Melhor jogo que existe! Na minha humilde opinião! Pensa até a estrela! Jéssica! Pensa até a estrela! Tenta até aí! Obrigado! Lunine, muito obrigado pelo seu resub São quatro meses me apoiando aqui com esse sub maravilhoso Um beijo, bem gostoso no seu coração Que Deus te abençoe imensamente Como é que vai Lunine? Tudo beleza? Você e a Jéssica vamos pagar esse aluguel Tem que fosse num Pelório Vai pagando aluguel já Vai pagando esse aluguel, seus confarrões Muito obrigado, Deus te abençoe imensamente É nóis Hello, Zanella Como é que vai você? Good morning Two for you Did you find my friend, Zanella? Olha quem chegou aí A massa, Jujuba Agora que eu quero ver Misericórdia Se prepara, hein Obrigado mais uma vez, Lunine E Jéssica Pelo apoio De sub maravilhoso E o Jeremias também Esse confarrão Boa sorte pra quem tá nessa partida Que não vai ser fácil Começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem Ah, mano Cai da forma mais feia possível Ah, não Longolingo Ah, meu Deus Desses sinocerontes São farrões Aylan Obrigado por seguir a live no Tiktok Uma boa tarde pra você Como vai? Beleza? Ah, não Fiquei triste Eu fiquei triste agora Tava mal empolgado aqui Obrigado por curtir a live também, Arlan Valeu pela força Pelo apoio A Luísa aprontando também É, Luísa No último segundo Final Tororã Final Tororã Final Tororã Nossa, é muito triste, né, Luísa Quando isso acontece Não tem como sair É impressionante Ó, pelo menos é final, hein Agora que eu quero ver Culpa desse palpite aí, ó Que zicou Perguntando se ia ter a maçã Jujuba Essa botagem Temos 50 segundos pra ativar um Hyper Train Lembrando que 100 bits ou outro sub Ele chega aí, hein Agora que eu vi a mensagem Nossa, aí, Luísa Era pra estar fazendo essa final maravilhosa Vamos lá Representando a live Temos o Davizinho Moderador do canal O João Pedro Também joga sempre com o músculo Uma boa sorte Viola É o Nick Viola É o Nick Viola, velho O Nick Viola O Nick Viola O Nick Viola O Nick Viola É sempre muito engraçado, né Não tem como O Viola já foi de arrasta Maturano Rebentou a corda do Viola É agora, hein Ih, rapaz Já temos o vencedor Ah, sai pra lá, Davizinho Olha aí, seu paparrão Hoje a moderação tá que tá, hein G, G, zaço Para o Davizinho Marilinha ganhou a primeira partida Agora o Davizinho ganhou a segunda Luísa, agora só falta eu e você, hein Vamos lá Viola Viola é demais, cara Para quem quiser jogar junto e snipear Estamos fazendo show solo Servidor América do Sul E a contagem regressiva está sendo feita lá pelo canal do Discord Contagem E boa sorte para quem foi snipear Porque está Válido Palpite David, obrigado por seguir a live no TikTok Como vai, beleza? Palpite Foi criado A pergunta é Se o mapa final será templo perdido Boa sorte para quem foi apostar Eixe, Jéssica, bora Agora que eu vi essa mensagem Meu Deus Sua fanfarrona Ó, o João Pedro conseguiu snipear Vamos lá, Jéssica Essa partida Essa vitória aqui vai ser minha agora, hein Vocês vão assistindo aí Vai vendo Olha aí O que é isso, Atrox? Está snipando e nem manda oi no chat Que desumilde, seu fanfarron Ah, não deu pra passar Caramba, olha o tanto de jujuba que passou já Como é que vai, Atrox? Beleza? Boa tarde Tá na partida também, Zanella? Bom snipe Quando que vai ter sinistro Possivelmente não vai ter O royal Sinistro repete muito as finais Porque tem que ser mapas que caem na lama Então vai ser Não vai ter rei da montanha Não vai ter Tanto perdido Não vai ter Batalha real Ai, eu nem Ai, aqui a Zanella Bora, Zanella Mostrar como é que se faz Adiantar o Hello Índia Está vendo? Ah, tem até o lobo mau aqui Hehehe 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 e aí passamos nossa verdade a troca depois que almoça dá uma preguicinha boa mesmo é impressionante paredes mortais bora agora que eu quero ver quem é que vai passar nessa partida e aí é fim de ano aí a complô de sabotagem e aí souza boa tarde como é que vai meu amigo beleza e olha esse placar souza primeira partida amarilhinha já ganhou segunda partida o souza agora falta eu e começa a desconfiar de que aqui é uma espécie de complô de sabotagem uma de sabotagem na paz melhor que eu mereço que eu prego na areia que a grande verdade agora que eu quero ver o que é que eu vou fazer boa sonela a gente empurrou a caixa por cima meu deus mais firme que eu prego na areia o mais firme que uma gelatina o que é isso esse aqui tá empurrando na telecinese olha sem as mãos caramba velho fazendo um walk ainda é a primeira vez que eu vejo a caixa sendo empurrada por cima também o spike vixi olha aqui aqui tá as maiores confusões e olha lá pelo lado direito já estão passando boa luísa a vai 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 aí boa ó já deu spoiler que vai vir mapa da comunidade agora em é o canhão sundai 2,6 milhões de jujubas já jogaram em muita jujuba essa aqui é a grande verdade de hoje e aí esse mapa é bom tá difícil aí atrox bora e aí 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 eu brincando aqui quase que eu vou te arrasta a luz bruno obrigado por seguir a live no tiktok como é que vai beleza boa tarde e aí vamos lá em isso aqui tá com cara que vai ser final e é o rei da montanha só vamos ataque craque hein agora que eu quero ver se vai ter empate se não vai boa sorte e afinal não foi templo perdido palpite devidamente pago valeu pela curtida Bruno valeu pela força quem tiver acompanhando pelo tiktok eu tô fazendo contagem lá no discord da live para a gente poder cair na mesma partida hein essa é uma das final é uma das finais mais incríveis que o falgaz já fez essa aqui vai virar e aí e aí e aí Por enquanto tá fácil, vai vendo. Eu posso jogar também, tá? É que geralmente nos finais de semana a gente marca de jogar o show solo com placar, que é meio que uma competição que a gente tem aqui da comunidade. Mas dá pra fazer também o de equipe, tranquilo. E aí, Blanca, como é que vai você? Beleza? É live ao vivo! Neste sábado maravilhoso, 14 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília. Tamo aí, firme e forte! Mãe, firme que eu prego na areia. Essa aqui é a grande verdade. É, agora vai acabar a brincadeira, hein? Vai ter mais uma que vai virar as três. E aí, depois vamos virar as quatro. Ah, aí que eu quero ver! Fica tranquila, Blanca! Como é que passou a semana? Tudo bem? Boa sorte! Ah, eu não sei pra onde eu fico! Não! Ah, não, telhinho! Não! Não! Meu Deus, cara! Que azar que eu dei agora! Não era pra ter feito isso! Meu Deus, mano! Eu queria ter tentado empatar! Ah, não, velho! Era melhor ter caído na água no começo, né? Se ativou alguma configuração... Deve ser por conta do PC mesmo, tá? Foi geralmente no PC, geralmente, né? Qualidade gráfica chega a ser superior do console. Não, pera... Não, pera... Ah, foi a Zanela! Aê, Zanela! G... G... Zasso! É assim que se faz! Boa partida! Boa vitória! Até o momento foram três partidas, três a live já levou, hein? Vocês estão demais! Caramba, ó! Quatro rounds, mas afinal... GG pra ela! Zanela! Fanfarrona! Tá pronta aí, Jéssica? Pra quem foi, Sniper? Contagem valendo no Discord? E... Valendo! Esse jogo dá pra jogar no celular? Por enquanto não, Bruno. Por enquanto ainda não foi lançado pra mobile. Dizem por aí rumores que talvez esse ano chegue pra mobile. Tamo aguardando. Mas ele funciona PC, Xbox, Nintendo Switch, Playstation. Mas se você tiver ele no PC, na Steam, você pode usar aquele Steam Remote Link. Que aí você faz a transmissão pelo celular e jogaria no celular. Mas aí também não faria sentido, porque você já estaria com ele no PC, né? Ou se você tiver o Xbox e assinar o... O Xbox Cloud, geralmente dá certo também de jogar pelo celular. Eles avisaram que hoje você não ganha nenhuma. Ah, Marcola, silêncio aí, ué! Ah, cala essa boca! Oi, que! Boa tarde! Como é que vai você? Beleza? Sim, é o... O Istanbul Guys, né? Tem o Istanbul Guys pra mobile. Dá pra, né? Igual a Blanca falou. Dá pra tirar a carência de jogar fogais. Vixe! Tem um irmão seu aqui, Atrox. Atrás de mim. Hihihihihi! Olha o primo! Não! Ah, não! Eita! Ah! Ah! Se fosse sinistro, já estava de arrasta, Souza. Já estava puxando outro lobby. Essa que é a grande verdade. Ah, é o Royal. Consegui me sniper. Não! F para o jacaré. Finalmente, né? Royal! Mas vai dando certo. Você vai ver. Se conseguiu essa, vai conseguir a outra. Finalmente! Finalmente, né? Verdade, tinha um... Mas acho que ele usava... Acho que os raios eram de uma outra cor. Tinha um que usava os raios de uma outra cor. Ah, essa pelagem aqui para você, ó. Ah, não seja palhaço! É, acho que é o gringo. É o gringo que usava igual a dele, só que... Acho que os raios eram brancos. Não lembro. Mas tinha. Agora é speedrun, Jean. Vai assistindo! Ah! Ela brancou! As anelas também. Foi brancando ali. Ah! Que minho! Mentira! Que dó, Luiz! De onde que surgiram aquelas outras duas jujubas? Era sua! E a minha jujuba naquela parte lá, né? Na última. Eu peguei o turbo, só que aí ela caiu em pé. Aí ficou correndo. Nossa, me dá uma agonia quando isso acontece. Olha a escalada suja! Mapa bonito! Mapa formoso! Eu chuto que vão cair no máximo três jujubas aqui. Vai vendo! É, de vez em quando acontece mesmo, Luiza. Tem alguma mecânica com essa lama aí que tá... Tá que tá, hein? Na próxima vai dar bom, Viziris. Tô torcendo, hein? Tchau, tchau! 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 Eita que eu to aprontando Nossa Boa, gente Jéssica Eita Jéssica Corre Ah, eu vi ele, eu vi ele, Royal Bora lá, a gente vai fazer final de junta, hein Tomara que seja um mapa de... de snipear De snipear, de empatar Saltos espetaculares Eeeeeee Eita, que beleza Eita 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 Da montanha Simbora Melhor final ever Ah, Lama Fatal sempre gera um clipe, hein, o Marcola, pro TikTok, bora lá. E aí Aê! GGzaço! Hehehehe! Acho que ganhou eu, a Marilinha e o Atrox, hein? Hehehehe! Eita! Misericórdia! GGzaço! Brasil! É! Assim que se faz! Brasil! Misericórdia, véi! GG, Atrox, Marilinha e Telinha! Coroa de número 5.445, moto desatualizada aqui as minhas coroas. Aí, agora sim! É assim que se faz! Essa final é maravilhosa, véi! Cê é louco! Se o Telinha vai perder, óbvio que não, ó! Tá aí! Fiquem ricos aí, ó! Quem apostou! Hehehehe! Vamos lá, hein? Pra quem foi sniper, contagem no Discord. Valido! Olha como é que está o placar! Marilinha na liderança com dois pontos! Davi, Zanella, Telinha e Atrox empatados com um ponto! O Royal, geralmente xarope! Xarope, se você for na farmácia e você pedir um xarope pra tosse, eles vão te passar um! Eu não sei... Eu não sei nome, essas coisas, eu também nem posso recomendar, né? Mas se você for numa farmácia e falar que está com tosse, for só tosse mesmo, eles te passam lá de boa! Vamos lá, hein? Ganha experiência, né, Jean? Hehehehe! Boa, Jéssica! Vê lá, hein? Vê lá! 1 R$ 5,00 2 R$ 6,00 2 R$ 6,00 3 R$ 5,00 3 R$ 6,00 1 R$ 6,00 3 R$ 6,00 4 R$ 5,00 3 R$ 7,00 4 R$ 6,00 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O próximo mapa vai ser um mistério. Pã, 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 pã. Ih, rapaz, olha aí quem veio de novo. Fala dela. Ah, agora que eu quero ver. O, Blanco, eu vou te explicar como é que funciona o resgate. É assim, ó, existem três camadas pra jogar. A primeira é a moderação. Sempre que eu vejo a moderação online, eu chamo eles pra jogar comigo. Se não tiver eles online pra jogar, aí vai sobrar uma vaga no squad. Aí essa vaga, ela vai ser feita pela vaga garantida, né? Só vale por uma live. Você faz o resgate e vale por uma live. Aí essa vaga garantida é sua até o final da live. E eu posso esperar três partidas, caso você precisar ficar a FK. Só que se... aí... essa seria a segunda camada, né? A terceira... Seria... Não, aí não tem a terceira. É só duas mesmo. A terceira seria que às vezes eu convido sem precisar fazer o resgate. Mas uma vez que você... Uma vez que você... É... Pega... O adicionar epic, é uma vez só. Aí você vai ganhar um cargo chamado squad. Você não precisa resgatar toda vez. Adicionou epic, você já vira amiga minha na epic e eu te chamo. Desde que você resgate lá o vaga garantida, quando quiser entrar na vaga garantida. Mas na maioria das vezes eu tô puxando, eu tô chamando. Sem precisar resgatar o vaga garantida. Só caí a 10 mil vaga garantida. Que dá pra pegar fácil um dia de live. Farmando. Aí na reran. Não, mas não vai ser por jogada não. Acho que eu expliquei errado, né? O adicionar epic é uma vez só. Que é os 50 mil. Aí você já fica a camisade, o cargo, pra sempre. O vaga garantida é 10 mil. Aí vale por dia. E por live, né? Vamos dizer assim. Isso, o da Steam também. Uma vez só. Eita! É, Fiziano. Tem, tem da Steam também. Tem da Steam também. Aí como eu fico a 24 horas, né? As lives que dá pra formar fácil. Eu coloquei 50 mil num, 50 mil no outro. Só pra vocês também terem onde gastar. Mas adicionou uma vez na epic, já era. Aí você já faz parte do squad. Aí você só precisa ter aquelas camadas, né? Primeira moderação. Se falta um moderador, vai ter uma vaga. Aí se você resgata a vaga garantida, você já entra. É uma forma de você não passar por sorteio, ou eu ter que ficar escolhendo um. Aí quem resgatar primeiro já entra. E é uma forma também de incentivar vocês a farmarem, né? Assistindo as reprises. Assistindo as reprises. Olha o Pedrão! Como a bola é fácil, é verdade. E aí Pedro, como é que vai? Que dó mano, é maior chato cair nesse mapa. Agora sim, agora eu vou mostrar como é que se faz, aquela não valeu. Olha o Pedrão aí, olha. Ei, Pedrão! Ele aprontou as maiores confusões. Meu Deus! Aí Solz, era para você estar aqui ganhando. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a Sixie Pie! Misericórdia! O que é isso? 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 São as quatro. O Davizinho está voando ali. Pronto, boa sorte. Quem acertar, a volta ganha. Ah, a Marilinha escorregou. GG Davizinho. F Marilinha. E GG Davizinho. E GG Davizinho. F Marilinha. Pode ficar apertando para frente, Marilinha. Sem medo. Que ela não... Assim... Vai indo, né? Também não... É difícil explicar, mas pode ficar apertando para ela ir para frente que ela vai ficar meio que... Ela não vai sair dali. E pode continuar apertando, que ela não vai para frente. Aí se você sentir firmeza e falar assim, não, vou soltar para ir para frente. Ela fica parada. Eu gostei de aprender para soltar. Mas mandou bem, mandou bem. A próxima vai dar bom, hein? Tô torcendo. Aí o Souza tá dando a dica, ó. Ele que manja do teclado e mouse vai ser melhor que a minha. Número Xate Vamos lá de contagem para quem fez na IPAP. Boa sorte. I... Faaaaaaalendo! Eiiiíiis Liu. Não ouviu a dica do sapi lavou o pé. Olha esse atroxico. ó, Mário, segura as teclas pra andar pra frente e pra trás já que você joga já que você joga no teclado que aí você anda lento segura as... aí, ó, não sabia tem que usar o W e o S é mó difícil até pegar confiança eu lembro que eu custei pegar eu só tenho dificuldade de voltar nunca voltei, eu acho que eu voltei só uma vez se eu não falho a memória ou nunca, não lembro não lembro não palpite pra quem quer pra postar os seus pontos a pergunta é se o mapa final será bola detonante que não caiu ainda hoje João Pedro, Jéssica e Royale na mesma, bom Snipe 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 Meu Deus, F speedrun, misericórdia, velho, aprontei demais. Ah, aqui que a pilha do meu controle vai de arrasta, tanto que vibra isso. Ah, aqui que a pilha do meu controle vai de arrasta. Não, nossa, que medo, velho, o que aconteceu com essa câmera? Nossa, eu achei que eu tinha caído, velho, socorro. Que gelo que me deu no coração agora. A câmera apareceu do nada, assim, mó esquisita. Falei, caí. Nossa, que bagunça, velho. Eu vejo dois Atrox, tem dois Atrox, o Royal e o Atrox. Aê, boa, João Pedro. Palpite, hein? Dá tempo de apostar ainda, se afinal será bola detonante. Se vier, eu vou ganhar, hein? Aéreo, boa sorte. Essa é speedrunner é essa. Aéreo, boa sorte. Pular primeiro, né? Porque tinha muita Jujuba. Oh, a Luísa tá boa nesse mapa, Luísa. Gostei de ver, hein? Que isso. Pegou o trapézio ali lindamente. Ah, sai pra lá, ô Spike. Aqui, pra você, ó. Sim, vai de conta. E aí, Gio, o que você adora jogar? O espanta aros. Agora que eu quero ver. Pô, mas legal esse mapa, na boa. Eu gosto. Cadê o douradinho? Vixe, não tem dourado ainda não, hein? Será que vai ser a variação 100? E aí, Castro? Boa tarde, meu amigo. Tudo certo, graças a Deus. E você... E você... E você... O que é isso? Ah, fui precipitado! Ah, fui precipitado! Estou muito agora em Tik Tok, Shorts e Reels. Então eu estou, nesse tempo, à noite, eu estou editando esses clips. Estou fazendo uma postagem por dia. Todo dia tem um Shorts, um Reels, um Tik Tok novo. Todo dia, sempre sem falhar. Porque, às vezes, eu consigo alcançar outras pessoas fora da Twitch e trazê-las para cá durante as lives. Então é um trabalho que antes eu não fazia, agora eu estou fazendo. Aê, Castro! Está mais firme que um prego na areia, seu fanfarrão. Então, bora, Jornal Fall Guys. Ei, Atrox. Ah, não seja palhaço! Meu Deus! Nunca mais eu dou essa sorte. O que é isso? O que é isso? Jéssica, foi você que fez isso? Ô, louco! Vapo! Você viu, Marielinha? Meu Deus, véi! Fiquei com medo agora. Rapaz! Que bola detonante foi essa? Que bola detonante foi essa? Ô, louco! Vapo, Jéssica! Você é louca! Que isso? Eita, que... Melhoras aí para essa internet, hein? Até longe da Jéssica de perder essa bola. O que é? 지도am Asmharuel Descîntario Eu acho que essa é uma das finais mais difíceis para fazer com a live, na boa. Ah não, Jéssica! Aí não, ué! Acerta uma bolada daquela para cair desse jeito, esse tanto de piso ainda é uma fumparrona, hein? Não! Não! Ah, eu escorreguei! Ah não! F e GG Atrox. Rapaz! GG! Eita, Jéssica! Ah, eu escorreguei ali, era hora de bater no hexágono. Tá bom, tá bom. Vê lá na próxima como é que vai ser. Segura aí! Eu não sei, Marcola. Voltei para essa tragédia! Ah não, Blanca! Foi uma tragédia mesmo! Vamos lá, hein? Para quem for sniper, já sabe, né? Ponto de exclamação jogar. A contagem está sendo feita lá pelo Discord. Boa sorte! E valendo! É... Ô Pedro, vai... Ó, vou mandar aqui para você. Você entra lá no Discord da Live e me fala qual que é o seu nick lá. Aí, quando você clicar nesse link do jogar, vai ter um canal chamado Contagem. Aí ele é em tempo real, sem o delay da Twitch, que é de dois segundos. Aí vai um contador. Cinco, quatro, três, dois, um... Uma hora que aparece o Bora se aperta, que a gente meio que cai na mesma partida. Bora, Jean! É o show do body block! Aqui... O que é isso? 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 多少. Tchau, seis e faios... O Malê, Malê! O Malê, Malê, o Malê caiu, velho, eita, o Malê, Malê, Malê sabe o que tá fazendo ali, né, misericórdia, eita, troca, você também aprontou? Eita, esse mapa é bom demais, cê é louco, aí ó, vê lá, hein, vê lá! O Malê, Malê, caiu de propósito, né? Sim, faz de conta! Ai, nossa, quase que eu escorrego, é... Meu Deus, não tô conseguindo decorar! Ai, meu Deus, quase! Demorei pular! Ai, meu Deus, buguei! Ah, que meme, ninguém caiu! Nem pra vir um bastão! Malê, Malê! Ixi, lá vem! Corre da Amarilinha, hein! Corre! Morre! Essa fanfarrona... Oi, Fox, boa tarde! Como é que vai? Longolengo! Beleza? Bom, eu espero ficar com a cauda até o final da partida. Da pra pegar a cauda na animação do deitado. Dá pra pegar a cauda na animação do deitado. Tá? Tá? Tchau. 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 Nossa, Jéssica No último segundo Quanta emoção É difícil pra caramba, Matrana Eu nunca consegui Mas dessa tentativa quase foi É que sempre que eu tento Os caras pegam a cauda, é impressionante Clube do salto Salte sobre os obstáculos giratórios E evite cair na lama Boa sorte Ah, aqui vai só mais um Que eu, Jéssica Vamos jogar Precisa trabalhar hoje? Sua fanfarrona E aí Jéssica Vamos lá. Olha o nick do cara. É o Trarhard. Já foi de base. Meu Deus. Oi Nia. Boa tarde para você. Como é que vai? Beleza? Caramba. 10 streams. O que é isso, Nia? Pegando 450 bauzinhos aí, barriozinhos. Assim que se faz. Bora, Jean. Lá vem. Uma das piores finais, Jean. Boa sorte. Para fazer em live é essa. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Outra vez. Gia, tarara. Gia, tarara. Não vai cair, hein, seu fofarrão. É... Se eu responder a nossa pergunta, sim, é possível. Você joga com até quatro jujubas, tanto no show solo, quanto no squad. Eu estou fazendo show solo, jogando com a moderação da live. Nós estamos em quatro, aí a gente sempre cai na mesma partida. Tá vendo que fica um rostinho lá na skin deles, ó? É porque a gente está em grupo. E tem mapas de time, né? Shows de time. Você pode montar um time com até quatro jogadores. E o Jean já foi de arrasto. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse placar tá que tá, hein? GG, Jennifer, Marilinha, Maturano, Atrox, Freak, Slam, Nia. Nia chegou trazendo sorte, Nia. Muito obrigado. Fox, Q. Hoje esse placar tá demais, velho. Você é louco. Quem que vai ganhar esse placar de hoje? Tá bem emocionante, hein? Vamos lá. Pra quem foi snipar, contagem lá no Discord. E... Valendo! Olha só como é que está esse placar. Mari no critério de desempate leva, com dois pontos. Mas está Mari, Davizinho, Atrox, Telinha 2, Zanela 1. Não teve uma partida de hoje que a Live não ganhou, não é isso? Agora que eu botei, vou ganhar... Ah, aqui vai ganhar o quê, Jennifer? Vai ganhar experiência, né? Ah, cala essa boca. Acho que a gente vai até umas 4 e 15, 4 e 20, 4 e meia. Uma coisa assim. Bater três horinhas, Davizinho. O que importa é competir. Isso aí, Maturano. Curto-circuito. Mari chegou já ganhando a primeira partida, Souza. Falou. Vou ganhar esse placar, tem pra ninguém. Esparou, hein? Palpite se o mapa final será a pés no chão, que não caiu ainda, hein? Vai até 4 e 37. Batendo três horinhas, Maturano. Só vamos. Ó, o Castro conseguiu eslipar. E aí, Maturano. Você pode estar a pés no chão. Nossa Subi em cima da plataforma, cara Da parede, quer dizer. Nossa, mano. Vá pra altura! Vá pra altura que subiu, véi. Imagina se cai. Nossa, véi. Foi muito alto. Imagina se cai, véi. Eu ia rir muito. Cê é louco. É, tem lama lá, hein? Imagina, a gente ia descobrir uma coisa nova do jogo. Clube do salto, hein? Preparem os joelhos pra pular. Bicho com canhão ainda. Lá vem. A Jennifer aí, ó. Tchau, tchau. Que misericórdia. Não! Nossa, velho! Vamos lá, hein, Jennifer? Tá sobrevivendo. Nossa, eu passei apertado ali agora, duas vezes. Ah, escalada suja, fala dela. Olha o tanto que está diferente, né, a print dessa escalada suja para a versão que a gente vai jogar. Pulão! Não, foi muito alto mesmo o pulo. Vapo, velho! Não sabia que tinha como ir tão alto assim. Tudo, né, uma turana? Só o formato do mapa aqui não. Mas o resto... Nossa, o Davizinho aprontou nesse mapa, hein? Não, não, não. Meu Deus, velho. Vou ficar. Vou ficar! Eu vou ficar desse jeito. Chega! Eu vou ficar... O... Tchau, tchau. Não! Nossa, véi! Ah, Luiza, aprontou, Luiza. Telinha, meu Deus! Ai, só sai daqui, véi! Quase que eu vou de arrasta, Mari! Literalmente, de arrasta! Meu Deus, muita emoção! Vai, tá faltando um anéis rotativo, hein, Mari? Cadê? Não vai vir, não? Não caiu uma vez, poxa! Não caiu o templo? Não caiu os saltos espetaculares? Bora lá! Boa, Pedrão! GG! É assim que se faz! Nossa, eu tava na linha de chegada já, Luiza. Era dois pêndulos só que faltava. Isso, tipo isso. Vamos! Vamos, vamos quê? Luiz, obrigado por me seguir aqui na live, uma boa tarde para você, tudo beleza, vou sair daqui, perdi, ai, ufa, a maioria da live ficou, na verdade ficou, ficaram todos da live, né, nossa, foi pés no chão, foi o palpite, foi, e não é que veio, vixi, vai ser uma final, vai ser a final essa, olha aqui, todo mundo da live, vai ser a final, boa sorte, a Jennifer pegou sua cauda, Jessica, vai ser a primeira a cair, vai vendo, agora começa, e aí ah, telinha, Davi e Castro, agora que eu quero ver, nossa, maturando, escolhi lugar errado, velho, nossa, tomou um bodyblock da vizinha, F da vizinha, GG Castro, bom, com a vitória do Castro, o placar fica cada vez mais acirrado, meu Deus, vamos chamar o templo perdido, venha, templo perdido, vamos chamar ele, contagem para quem foi sniper, no entorno será, e vamos chamar ele como band, 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 tornando com idiomas, vai vir em nossa meu deus olha quem tá aqui chat misericórdia a hora e aí e aí e aí a hora já lá a parou a parou a parou a parou a um Um rino só! Ah não! Vamos pôr no bolso esse rino! Não, 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 não! Olha lá, ele vem em mim esse miserável! Amendoim doido! O amendoim doido foi de base! Não, não, não! Nossa! Nossa, Davizinho! Eita, meu amigo! Que zica, velho! O que aconteceu? Você pegando a cauda da Jéssica? Na cara dura, ou Jennifer? É uma fofarrona, hein? Ó, corrida nas nuvens! Lá vem! Muda a resolução, Davizinho! Coloca uma menor e depois solta pra que você estava. Aí sai o delay. Pegou nada, né? Sim! Faz de conta! Tá vendo, Jéssica, suas amigas aí, ó? É nesse mapa que a gente vê as amizades! Misericórdia! Não, o que é isso? Acontece, acontece! A Marilinha pegou do Gibas, não foi, Marilinha? Nossa, velho! Eu acho que foi do Gibas! A Marilinha pegou do Gibas! Deu mole, Amarilinha! Dá a sacada aqui! Falou! Hihihihi! Essa que é a grande verdade! Deu um longolingo! Deu um longolingo! Hihihihi! Nossa, ainda bem que a gente passou rápido! Deu um longolingo! Sempre tem um que... Hihihihi! Falou, Atrox! O que é isso, hein, Diane? Ai, não pode! Eu sou Zika mesmo! Facificou! É o nick do cara! Ao, Pedro! Ao, Pedro! Boa, Pedro! Ae, a F, Luisa! Ae, eu já não tinha marcado que gostei da rotina na selva! Ae! Ae, a F, Luisa! Luta em la selva, salta la esquiva los obstáculos, hasta la linea de la meta, ai sim hein. Eu não entendi o que ele falou. Olha esse placar, João Pedro, Mari, Davi, Atrox, Telinha 2, Zanella Castro 1. E a Mari tá levando o primeiro lugar porque ela foi a primeira a ganhar, que é o critério de desempate. Fala dela, Marilinha. Ah, que linha. Não, Telinha. Esse mapa não pode ficar muito pra trás não. Ué. 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 Achei que a gente tava atrasado. Ué. 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 Que medo, Nia. Passaram um monte de juba ali no foguete. Olha quem está aqui. O bloco da salvação. Será que a gente consegue eliminar uma juba? Agora que eu quero ver. Se prepara para rir, hein? Nossa! Quase! Foram dois! Foram dois shots! Meu Deus, cara! Meu Deus, isso aí foram dois! Misericórdia! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Misericórdia! Olha o fã aí! Dá um abraço! O que é esse poupa rango? A Misericórdia! A Misericórdia! A Misericórdia! A Misericórdia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa sorte para quem foi snipar. Bora lá então, Pedrão. E valendo! As coisas que eu conto de jogar em live é isso, cara. Às vezes a gente tem que atrapalhar sem querer querendo. Bora lá, hein? Com isso, o Atrox empata ou ele vira? Como é que está o placar? Ah, ele vira? Ele vai para 3, hein? Vamos lá. Vamos lá, hein? Atrox com 3. Mari, Davi, Telinha 2, Zanella Castro 1. Nesse momento, o Atrox assume a liderança valendo 100 pontos por vitória. Leva 3, então, hein? Para gastar na loja. E o palpite é se, afinal, será ataque Kraken, hein? Boa sorte. João Pedro Luiz está na mesma. Royal também. Jennifer também. Boa. Bom Snipe. Vai vir saltos espetaculares, afinal, hein? Eu acredito. Bom Snipe. Bom Snipe. Vai dar tudo certo, Maturano. Tomara que volte hoje, para amanhã a gente já jogar. Cara, e a gente precisa ver também o que é aquele show do 1º de Abril, hein? O que vai acontecer na segunda-feira. O que é a Mediatone que está aprontando? E, ó, vou falar mais uma vez. Rumores, hein? São fontes da minha imaginação de que na próxima terça-feira, sem ser essa, do dia 2, só confirmando que é, sem ser essa do dia 2, na terça-feira, dia 9, pode ser que saia uma atualização do jogo, hein? Mas o que será que vai vir? Ah, eu não olhei o e-mail, Luiz. É verdade. O do Sumo lá, né? Eu não vi se eles me responderam. Mas eu mudei prosseguimento lá na conversa. Às vezes eles já até enviaram, eu não vi. Eu vou olhar depois. Vou olhar na segunda, para falar a verdade. Parece ser legal, né? Vamos ver. Mas dificilmente eu vou jogar ele igual eu jogo o Fall Guys, mas é para ajudar eles. Divulgando, para a gente ter um conteúdo um pouquinho diferente, né? Que abre muita porta você ter esses contatos com devs. Meu Deus. É você, Jennifer, que ficou? Que, Jennifer, aprontou. Aí, a troca-se. Ora, por que você quer bater o recorde de burrice? E o palpite está sendo encerrado. Se afinal, será o ataque craque, hein? Então, Castro, ó. Vou te falar de fontes nada confiáveis, que é da minha imaginação. Mas vai ficar uma semana. Até terça-feira que vem. Vai começar na segunda. E ele vai terminar na terça-feira, na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, com uma atualização do jogo. Mas, assim, estou te falando de fontes que não é oficial. Nossa, miserável. Então, vai ficar uma semana esse evento. Se ficar uma semana... Estou falando coisa que não é oficial. Se ficar uma semana, a chance de ter a atualização na próxima terça-feira, ela fica muito, muito forte. Fala dela, Lama Fatal. Sim, ô Castro. Inclusive, eu vou até ficar de olho. Porque, dependendo se realmente não for ficar uma semana e tudo mais, e como é que ele for, capaz que eu abra até uma live durante a semana para não perder ele. Para ter esse momento registrado. Mas, se ele ficar uma semana, no final de semana a gente joga em live. Eu imagino que vai ser bem engraçado. Porque, gente, sempre quando é os eventos do primeiro de abril, eles aprontam demais. Pelo menos, um que eu nunca esqueço é do Batalha Real com 20 Jujuba. Foi isso? Teve também do Passa em Falso com 40. Se não me falha a memória, eram 40 Jujubas. Acabava muito rápido, velho. Mas, o Batalha Real com 20 era o melhor ainda. Podia ter uma rotação de finais com muita Jujuba. Tipo, Rei da Montanha com 20, Batalha Real com 20, Anéis Frenéticos com 20 ou 40, não sei. Tomara que seja isso. Sério, Maturano. Fora a memória que deve ter vindo aqui no Lama Fatal, né? Dançar e jogar um Fall Guys. Nossa, o Passa em Falso com 40 foi muito legal. Eu vou achar esses momentos. Porque eu estou postando... Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou indo de live em live, uma por uma. Pegando os melhores momentos. E estou postando todos os dias. TikTok, Instagram e YouTube Shorts. Inclusive, eu postei... Foi essa semana. A primeira vez que eu joguei o Rei da Montanha. A primeira vez, assim, que eu vi pela... Foi no beta ainda. Foi o primeiro impacto que eu tive com o Lama. Caramba, só caíram duas. Acaba muito rápido, né, o Davizinho? Nossa, é muito legal, velho. Boa, Luísa! Aí, Luísa! Bora, Luísa! Saltos espetaculares! Concentra! É a hora, Luísa! Concentra! Cuidado com o ventilador, hein? O que é o hospital, meu Deus? Não, mas só caíram uma pedaña para sair do lado. Isso brilhante! Boa, prenda! Isso brilho, né? Bem, o seu problema é? Não, mas eu tenho tempo. Aqui, o seu medo é diferente. Também. 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 Amarilha! Amarilha... Clube! ولie! Vamos lá. 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 E aí, João Pedro, GG para nós, GG, Davizinho, Castro, GG para o Kislem, Jennifer Mia. É assim que se faz. E aí, peixe espada, quanto tempo mesmo? Como é que vão as coisas por aí? Tudo beleza? Coroa de número 5.448 e subindo, subindo. Ah, meu Deus. Bora para a próxima partida, para quem foi snipar. Contagem lá no Discord. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Nossa, o bloco da salvação está sendo o melhor mapa com esse bait que a gente está fazendo. Eu consegui hoje a proeza de 2. Olha aí, peixe espada, 2, cara. Estou ficando bom nesse bait. E aí, boa. E aí, boa. Que bom, né? Que a gente voltou e deu um bom o Snipe. Do nada para voltar e não... Não dá do certo. Foi tudo friamente calculado. Foi tudo friamente calculado. Foi tudo friamente calculado. Puxa, o show do bodyblocks. Puxa, o show do bodyblocks. Tudo frático do bodyblocks é muitoasuredoso. Olha só como é... 8 vídeos desse canal. É exatamente isso, Peixe Espada. É exatamente isso. Eles vêm na pontinha, cara. Tipo, não aguentam, velho, por dentro. Vai, passa lotado. Eita, vai rir pra lá, cara. Tá sendo uma das melhores técnicas aqui da live. Vai que nem um ônibus lotado, doentinho pra derrubar. Só que eu já me lasquei fazendo isso, já, o Peixe Espada. Já fui tentar fazer isso e conseguiram me derrubar. Mas eu mais consigo derrubar do que me lasco. Mas a risada é garantida, hein? Nas duas situações. E aí E aí Ah não, rapaz, eita, tomei uma retagão, que aguarda ali do Aatrox que eu vou te falar, viu? Misericórdia! Que barbaridade! Eu sempre vou por baixo também, o Peixe Espada, nessa variação assim. Por cima só quando tem que ir mesmo Que é naqueles 20 segundos finais Amanhã teremos Amanhã por volta da uma e meia No máximo duas horas eu já tô aí E eu vou fazer o show solo Com o placar de número E vamos ver Como é que vai ser o evento Do dia da mentira Que vai ser na segunda-feira O que eles vão aprontar Se vai durar sete dias mesmo Se vai ser um dia só Vamos ver Então se for um dia só Talvez eu faça nem que seja uma horinha O Jennifer Só pra gente ter esse registro Então Fiquem de olho Às vezes uma segunda-feira dependendo Como for Pode ser que tenha uma live Por volta das oito da noite Aí eu vou até umas nove e meia No máximo Caiu Nossa, você mandou um Sedex aqui Da vizinha do céu Eu fui certeiro No buraco É, Atrox A Luisa de verdade mesmo A Luisa tá muito tryhard Ela melhorou muito a gameplay Eu fico feliz demais Orgulhoso, viu Luisa? Você tá jogando demais Só fanfarrona Logo, logo tá aí Nesse placar Olha aí Batalha real Que delícia, velho Saudade Ok, vamos lá Umiggs Eu soube Eu soube Nós Nós 사jamos Sim, é verdade o peixe de espada, é porque tem muita gente que ainda está aprendendo a jogar o game, não gosta de ser uma coisa tão competitiva, porque o show solo é muito difícil, ainda mais assim, a gente joga em live e tudo mais, e tem gente que quer solo se divertir um pouquinho, eu vou começar a jogar com 30 segundos, hein? Bora! E aí, chat, é assim que se faz, que desastre, que par, Brasil, quase que a Luísa pega a minha calda ali, eu ia perder em Luísa, quase que a Luísa pegou, ia ser de desastre, coroa de número 5.449 e subindo, subindo, João Pedro, valeu pela gameplay, ótimo sábado pra ti, meu irmão. Fazia tempo que eu não jogava um batalha real, eu estava com saudade dessa emoção. contagem para quem foi sniper, e valendo! É, S... como é que é? S... eu não sei se é SMM, SB, como é que é? Nossa, como é que é? Caramba, agora você me deixou na dúvida. É S... B... M... Skill... É S... B... M... M... Skill Based Matchmaking. S... B... M... M... Assim, ó... Pelo que eu estou sentindo, essa questão do ranking, ele não está tão igual antigamente, porque tem mapa que a gente fica esperando os caras classificar e quando a gente está no mesmo nível, tipo, uma vez que você cai, você já não conseguia classificar. É a mesma coisa? O M... Mr. M aí? Que vocês estão falando? Igual hoje, ó, no Ventiladores Gigante, a gente esperou acabar o tempo, dá para perceber que não está usando todo mundo com o mesmo nível. Acho que está juntando todo mundo. Acho que está juntando todo mundo. Acho que está juntando todo mundo. E agora, mestre dos magos, como é que ele fez para ganhar essa coroa? Júlio Hahahaha Revele para nós, Mr. M... Será que está caindo o Davizinho Bot também? Que barbaridade. Sim, eu já fiquei várias vezes. Eu caía, eu já falava, perdi. Eu acho que agora está desligado isso. Era muito bom, né, Jennifer? Nossa, época boa. Cadê a Jéssica para jogar esse mapa aqui? Nossa, ela deu um tiro certeiro. Tem o peixe de esparo, está aqui do meu lado. Já pego ele aqui para te mostrar. Mas tem sim. É. Nossa, velho. Eita, a luz azarada. Aqui, vou te mostrar o áudio. Nem que fosse num Pelório. Vá pagando o aluguel já. Agora esse aluguel... Ah, eu fui de arrasta. É, seu barriga. Foi a jujubinha ali, ó. A camuflada. Lá embaixo, Luiza. Foi de arrasta. Misericórdia. Não é um bom mapa para tirar a mão do controle, né? Esse aqui. É muito imprevisível. Não! Peixe de espada. Que isso? Fica de boa. Foi culpa minha. Eu que não escolhi o lugar certo para cá, para mostrar ele. Eita! Coiki! O que aconteceu? Gostei, gostei. E eles estão colocando o mapa da comunidade no show solo, né? De vez em quando aparecem os mapas da comunidade. O meu sonho é que eles pegassem o mapa da comunidade e colocassem ele com a direção de arte do jogo. Igual, por exemplo, já tem um mapa da comunidade que está muito legal, mas vamos polir ele, vamos colocar mais elementos, temáticas nesse sentido. um mapa da comunidade. Foi certeira, hein, Maturana? Outra coisa que eles poderiam fazer, que eu acho que ficaria legal, é... Olha só! Colocar uma chuva no jogo bem de leve, ou colocar um mapa à noite com luzes. Tipo, pega mapas que são gostosos de jogar, que são esses, né, da própria MediaTonic que foram feitos. Pega esse, por exemplo, coloca ele à noite. Coloca uns leds nesses anéis rotativos, sabe? Não sei, eu só trabalhasse lá com Fall Guys e fosse da direção de arte, eu ia fazer isso. imagina essas placas aqui, ó, que separa os anéis, que fosse de neon, sei lá, com os leds e tal, pra ficar com a temática de noite, né? Você ia ter a sensação que estaria jogando mais mapas diferentes. Mas pegar o mapa da comunidade e fazer ele com a direção de arte dele também ia ser legal. RGB, né, ô Gian? Eu gosto, mano, eu acho legal. Vou fazer um mapa com gelo também, né? Coloca uma textura de gelo nesses anéis aí, ó. Também já sairia uma coisa legal. Ah, não, eu tava comentando que eu queria que o jogo, né, se pudesse, que a gente tava comentando lá dos mapas da comunidade, né, pegar os mapas que já existem, tipo esse. Coloca a noite, coloca uma iluminação diferente, coloca a versão de gelo, versão de chuva, versão faroeste, sabe? Que aí dá a sensação que você tá jogando vários mapas diferentes. Mas já são mapas prontos, é só trocar a textura e mudar a iluminação. Não precisaria mexer na mecânica, né? E se eu trabalhasse lá, eu ia sugerir isso. Colocar, tipo, versão floresta também, imagina esse mapa aqui, ó, nos pisos, se tivesse lá as graminhas e tal. É agora que eu quero ver ele. E aí, ó, vai cair um da comunidade. Então, eu não sei qual é o critério que eles estão colocando, na verdade já tem três ou quatro da comunidade, esse é um deles, tem esse Ruten na Selva, tem aquele Winter Disk, qual outro que tem? Tem o Rotation Station, não sei se são só três ou se tem o quarto, mas não sei qual que é o calendário deles para colocar, mas eu pegaria o mapa da comunidade, esse aqui já está quase perfeito, ficou muito bem feito. Quase não precisaria mudar, mas Mas polie ele um pouco melhor, e aí convidado especial, uma boa tarde, como é que vai você, beleza? Esse é o melhor da comunidade mesmo, esse mapa é o melhor. Esse que já entrou, é muito bom. Então, é o Winter Disk, não, pera, das esteiras? Então, o das esteiras é o Winter Disk, que é aquele que tem um monte de esteira. Não, o da vizinha aprontou. Ah, o Rotation Station, o Rotation Station, é bom também. Ah, lembrei o outro, o outro é aquele que é difícil, lá embaixo que tem as esteiras, né? É verdade, lembrei, lembrei, é verdade, é o que a gente jogou agora há pouco, caiu ele. São quatro, então, são quatro. Né? Ô convidado. Imagina pegar esse mapa e polir ele, tipo igual o... Porque, geralmente, os mapas que a MediaTonic faz, né? Eles são mais arredondados, com as bordinhas e tudo mais. Porque, óbvio que eles não usam só as ferramentas do que está disponível para a galera. Se não me falha a memória, eles são feitos na Unity. E aí, depois, que eles programam dentro do jogo. Agora, o da comunidade já é outras coisas. Pedrão já aprontou, né, Pedrão? É, Pedrão! Vamos lá, hein? Essa partida está valendo o placar de hoje. Não veio o Carta Celeste, não veio o Templo Perdido. O que mais? Não veio o Heróis do... Eita, Amarilinha! Heróis do Overboard. Que eu me lembre. Se o Atrox ganhar, ele empata comigo. Só que eu ganhei primeiro que ele. Ou ele ganhou primeiro que eu. Agora eu não lembro. Quem foi primeiro entre o Atrox? Fica tranquila, Amarilinha. Sei como é. A minha é direta, assim. Ixi, coroa dada! A gente empatou, né? Na verdade, no Rei da Montanha. E aí, quem que foi a segunda? Ah, eu acho que foi ele. Você confirma, Atrox? Gigi, você empatou comigo no placar. A primeira a gente empatou no Rei da Montanha. Aí quem que ganhou a segunda? Eu não lembro. Valeu, Pedrão! Parece aí mais vezes pra gente jogar. Valeu demais. Mas, de qualquer forma... A gente manda os pontos pro Atrox, vai? Essa foi a nossa saideira. Batemos três horas certinho. Marilinha, Luisa, Davizinho. Obrigado por participar do Squad. Passou muito rápido a live, inclusive. Valeuzão aí pela presença. Vocês são demais. Mas... ...